O vlog de hoje é coberto de conexões intensas. Cinco mulheres incríveis indo surfar em um dos melhores picos de Floripa. Pensa só no que deu esse rolê. Bom dia, pessoal! Estou falando diretamente aqui do Celina Hostel. E já finalizamos os nossos jobs no campeonato do Dream Tour. Já tem vlogzão sobre o campeonato aqui no canal. Depois vocês podem correr lá pra ver. E hoje começamos os nossos dias de glória. Vou começar a me arrumar agora porque a gente vai fazer um surf só de gurias. E, gente, vocês não têm noção da pedrada que vai ser esse rolê. E eu vou contar e mostrar um pouquinho da história de cada convidada pra vocês. E vai ser irado demais. Vem comigo nessa. Só de que a prancha tava na capa e não aconteceu nada. Então, segue o barco. Bora colocar as pranchas em cima do carro. Aquele trabalho em equipe, né? E partir o surf. O papo tava tão bom que a gente até passou da entrada do pico e tivemos que fazer um retorno pra chegar na praia. E aí, gente, eu tô gravando. A galera é muito blogueira, cara. E aí, fala aí, como é que é o seu nome? Nicole Santos. Quantos anos você tem? 19 anos Conta um pouquinho da sua história aí no surf Venho da Baía de Maracaípe, quebradeira Todo mundo me conhece E vim aqui quebrando as ondas Do Matadeiro Isso aí, você estava competindo no Dream Tour? Estou, estou qualificada Buscando a satisfação pelo ano que vem É isso aí galera Vamos lá seguir essa braba Bom dia E aí pessoal Chegamos aqui no pico No decorrer desse vídeo Vou apresentando pra vocês As parcerias do rolê de hoje Do surf Hey Vou apresentar mais uma surfista Que vai estar aí junto com a gente na barca hoje Hey Fala o seu nome e sua idade Sou zancato 36 anos Hey, é verdade que você é surfista nômade? Sou surfista nômade Estou pra lá e tá cá Explica pra galera aí um pouquinho do seu trabalho E o que é ser surfista nômade Sou criadora de conteúdo Não tenho casa Fico pra todos os lugares Fazendo parceria com hotéis Hospedagens Faço publicidade no Instagram E ela acabou de voltar de Maldivas Galera Sério A Trip 2 e sonhos Essa gata aqui Tá junto hein É, bora Ano que vem Hey Tô aqui com a Monique Surfista profissional Hey Essa aqui É a coach da barca All close Calma aí Tá bem? Então bora Bora Fala um pouquinho de você Sou Monique Santos De Pernambuco Surfista profissional Vim aqui competir o Dream Tour E aproveitando Fazer uma barca com vocês E pegar umas rodinhas boas Que hoje o dia tá maravilhoso Vamos nessa Bora apresentar pra vocês A Erika Fala aí Seu nome Sua idade Quem é você? Meu nome é Erika Frado Tenho 34 anos Sou jornalista Surfista Amante do surf feminino Idealizadora do movimento Surfistas Negras Bora pegar os ondas hoje? Bora Tô animada hein Uhul Tá achando que surfar com pré é fácil? É não hein Se não tiver uma preparação física boa Você não aguenta nem o aquecimento Bora pra água Que eu já tô ficando cansada 12 naquilha nova da Erika Faz um oi O que foi? É mesmo, hein A gangueira Pela Solor Pensando Pela EntrepVER Tudge Tásell A23 A s dod A d fibra Impraventual Essas aí não foram nem de longe as melhores ondas que a gente pegou na queda Mas como diz aquele ditado clássico As melhores ondas vão ficar gravadas eternamente na nossa memória Porque elas não foram filmadas E claro, as irmãs pró pegaram tanta onda Que o filmmaker não conseguiu nem acompanhar elas Então a gente vai ter que fazer outro vlog Pra vocês verem elas quebrando a vala I had a day without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this been the happening I can't believe it's true I'm just as surprised it's you Is this been the happening I can't be too sure I wonder how I'll be your E depois de várias horas no mar Muita friaca que tava rolando em Floripa Chegou o momento de glória Da gente bater aquele prato Saudável e delicioso Logo depois, hora de voltar pra casa Ou melhor, pro hostel Lá no Celina E descansar Porque logo depois ia ter aulão de surfskate E se você gostou desse conteúdo Se inscreve aqui no canal Compartilha com seus amigos E deixa aquele like Pra ajudar a gente a crescer cada vez mais Até o próximo vlog Valeu galera WellEC sério Gáre Tchau Tchau Vagre Tchau 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 E aí